Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, depois então que eu fiz uma gravaçãozinha básica aqui Tá gravando então nesse canal aqui minha voz, nesse outro canal Vocês perceberam que eu tenho a voz meio presa né, mas é assim mesmo ok, não muda mesmo dando aula há 20 anos aí é um probleminha sério Mas enfim aqui ó, nós temos alguns ruídos aqui e tal Claro, tem a minha respiração também, mas eu tenho alguns ruídos então, esse áudio não tá muito limpo ok Mas enfim, pra gente continuar vendo aqui o nosso menu efeitos Até algumas aulas anteriores eu expliquei a diferença aqui entre nós usarmos os efeitos por aqui e os efeitos aqui pelo Effects Rack né Aqui ó, os mesmos efeitos que nós temos lá em cima nós temos aqui Eu vou repassar essa diferença aqui rapidinho Que quando você vem aqui no menu efeito e você coloca um efeito, esse efeito é destrutivo ok Ó, por exemplo aqui ó, você mandar aplicar Ele já aplicou aqui, então ele é destrutivo Aqui não, aqui nós temos por exemplo o efeito usando o nosso negócio de preview né Ou seja, ele, você pode ouvir o efeito já pra ver que não tem um aplicar aqui ó Ele tá gravando então nesse canal aqui minha voz, nesse outro canal eu gravaria digamos um instrumento Coloquei um reverb aqui ó Tá, então ele não colocou, só se eu por exemplo fechar isso aqui e daí eu aplicar aqui Mas antes não, antes se eu coloquei um efeito eu tinha que desfazer o efeito e colocar pra ouvir outro né Aqui não, aqui eu posso fazer isso aqui Então essa é uma diferençazinha básica e tal É que ele tá no modo preview né, que a gente já conhece também Mas então é o seguinte ó, nós vimos os efeitos aqui ó Até o Inverte, o Reverse, o Silêncio, o Generate e até esses aqui tá Esse Match Loudness é o mesmo que nós vimos aqui no, quando nós entramos aqui em Windows Match Loudness Tá Que é, aqui ó, o Windows, desculpa não é O Windows Match Loudness que é pra normalizar né Que nós normalizamos o áudio, por exemplo, todos eles aqui a gente deu um Peak Amplitude né Nós definimos por exemplo que todos os áudios Tinha que ter um padrão aqui de menos 3, menos 6 né A gente pegou as músicas, arrastamos pra cá E a gente definiu isso aí então Ok, que ele mostra né Enfim, configurações de som né Então a gente já viu, então deixa eu fechar esse painel aqui Tem outras informações importantes também que eu expliquei naquela aula só sobre isso aí Então nós temos aqui também ó O alto rio Esse alto rio é o seguinte ó Por exemplo, se Se Eu pegar aqui ó E aumentarmos bastante o gráfico desse som Ó Não tanto né, deixa eu reduzir um pouquinho Mais ou menos assim Então eu consigo ver ó, se eu deu a barra de espaço Ó Então eu consigo ver que tem alguns, alguns gráficos aqui ó Que ele é mais distorcido né, então não fica aquela voz suave, eludada Até porque a minha voz ela não é isso né Ó Ela é mais barulhenta, tá vendo aqui ó Eu estou bem ampliado aqui Deixa eu reduzir um pouquinho menos Esse outro canal Ó Então aqui a gente consegue ver as ondas né Esse por exemplo aqui ó Ó Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar com esse recurso Deixa eu achar uma parte assim aqui Me perdi aqui só um pouquinho, deixa eu achar uma parte legal aqui Tá gravando então nesse canal aqui minha voz Nesse outro canal gravaria digamos Tá, então digamos aqui ó Tanto é que assim ó Acima de 4 segundos você não consegue fazer nada tá Então deixa eu ampliar aqui E por exemplo Eu vou selecionar uma partezinha aqui ó Olha só o que vai acontecer com essa, com essa diferença aqui ó Ó Efeitos AutoHill Né Ele, ele suaviza É isso que ele tenta fazer Ele tenta deixar o mais suave Possível Ó Ó Ó Voltei pro zoom normal aqui Vamos ver Digamos isso aqui ó Essa partezinha aqui ó Efeitos AutoHill Canal Canal Tá Então olha pra isso É quando tem um ruidinho ali Que tu vê que entrou um Que tá gravando então nesse canal aqui Um recurso de fora né Você consegue fazer Não, não é você baixar o volume Ou insertar silêncio não Na verdade ele faz tipo uma auto correçãozinha aí Ó Tá analisando Viu a diferença aqui ó Ó Ó Ó como era Como era E como ficou com o efeito AutoHill Então é pra isso Na verdade ele não tira Ele não elimina aquilo lá Mas ele suaviza tá Então No caso assim de uma voz mais rouca Ou mais distorcida Ele tenta dar uma suavizada Esse É isso que ele faz Tá O AutoHill Tá Então é o seguinte Eu vou continuando então De ver os nossos efeitos aqui Na nossa próxima aula Que não vai ficar muito estendida tá Onde então a gente vai ver aqui Os Os efeitos já dessas galerias aqui ó Tá Que cada um deles Compreende um grupo de efeitos ok Então fique comigo E dá uma praticada Grande abraço Tchau tchau